hoje aqui é peia, pau e choque, bora bora meu filho, isso é um passeio no rapaz aqui que eu to fazendo o vídeo rapaz deixou o caboconho aqui e saiu bora bora cuida menino hoje é 27 é? é 27 de 12 de 2020 tamo aqui nas formigas tamo aqui nas formigas campeador tem demais não é Rafael? tem muito, campeador tem muito tem muito, agora bora meu filho vai de novo vai ser esse passagem do caboconho vai dar uma carreira, eu vou rir um pouquinho bora o caboconho tem que ficar longe, se chegar perto ele voa vai de novo meu filho, vai de novo ele ta embaixo mas bora valeu rapaziada, que foi mais não falou que ta cantando batendo o ordem ali olha aí foi ele desse, quinhentos quanto foi? quinhentos reais ele comprou esse caboconho ali vem ta rendo aí deixou o caboconho ali e saiu e sumiu olha peia esse é o de paulo aí? é de paulo, deixou aí e saiu deixou aí e foi se bora ele se correu, ele solta o rabo arranca o rabo e solta vai ta bom, ta bom, ta só cantando só vou que ta de frente vai de novo, vai de novo, vai de novo, agora ele vai bora bora filha, outra brigadinha o vídeo sai bonito isso menino bom ai ta sério, paulo é de fibra esse paulo é de fibra representando Goiânia né valeu rapaziada ta aqui meu patrão aqui pardal ta aqui Rafael e ai Rafael show de bola ainda ta ali ainda, pegada valeu rapaziada isso aqui é as formigas é desse modelito aí valeu rapaziada